Como lotar sua agenda fazendo massagem humanizada. Exatamente nessa aula você vai aprender como se destacar como massoterapeuta e lotar sua agenda com uma abordagem única, acolhedora, com a massagem humanizada. E a estratégia que eu vou te ensinar aqui, eu tenho certeza absoluta que você nunca viu em nenhum outro lugar. É isso mesmo. Eu sou Ana Marta, fisioterapeuta, trabalho com massagens há mais de 17 anos e a minha missão é ajudar mulheres como você a conquistar a independência financeira através da massagem humanizada. E na aula de hoje eu vou te mostrar como lotar sua agenda fazendo massagem humanizada, não é verdade? Mas antes de tudo você precisa aprender o que é a humanização e o que é massagem humanizada. Vamos juntas. Humanização significa tornar o atendimento o mais personalizado, acolhedor, empático que visa promover qualidade de vida, bem-estar para os pacientes. Show! A abordagem humanizada vem tomando grandes proporções e ficando na boca do povo. Exatamente. E existem outras áreas também que já fazem atendimentos humanizados, entregando uma experiência única para os seus pacientes. Já ouviu falar em medicina humanizada, em parto humanizado, educação humanizada? Pois é. Eu mesma já participo dessas três rodinhas e na quarta, né? Porque a massagem humanizada é a minha maior rodinha. Eu vou te contar aqui algumas coisas que a humanização me trouxe, me fez na minha vida tão bem, tão bem. E é por isso que eu compro a bronca da massagem humanizada. Eu falo, tem que ser humanizado para trabalhar com massagem. Se você não for, está tendenciosa ao fracasso, à falência. Olha só o que aconteceu comigo. Eu, Ana Marta, sempre quis ser mãe, né? Então, dentro dessa maternidade, eu sempre pensei em... Eu nem tinha existido esse nome, mas eu sempre pensei em colocar a minha família cada vez mais perto de mim, as minhas filhas, quando eu fosse ter. Hoje eu tenho duas. Mas eu sempre fui pautada nessa humanização, nessa empatia, né? Eu sou uma pessoa muito empática. Então, quando eu fui colocar minha filha na escola, a Lala, né? Lala, minha filha mais velha, né? Hoje tem nove anos, mas quando ela tinha uns dois, três aninhos, eu coloquei, fiz uma pesquisa aqui na minha cidade para escolher a melhor escola para ela. Fiz muitas pesquisas no Google, pesquisa com amigos. E quando eu fui colocá-la lá na escola, ela ainda amamentava, né? Fui colocá-la na escola e ela chorou demais, chorou muito, mas muito. Quem é mãe e já chorou, sabe? Que é como se a gente estivesse cortando o nosso coração, é horrível. E a escola falava, não mãe, retirava ela do meu colo chorando e falava, não mãe, pode ir para casa, ela vai ficar bem, é normal. No outro dia eu levava ela, ela chorava mais. No outro dia, levava ela e chorava mais. Eu falei, posso entrar para acompanhar só para ela se sentir mais segura? Não, não posso, ela vai acostumar. E eu voltava para cá chorando e ela ficava na escola chorando. E eu ficava desesperada. Passou uma semana, ela chorava cada vez mais quando eu entrava na escola. O narizinho dela, que era até duro quando eu vinha buscar ela, porque eu via que ela tinha chorado muito, assim, de escorrer. Eu falei, meu Deus, não sei o que eu vou fazer para ela parar de chorar. E eu mudei ela de turno. Ela estudava de tarde e eu coloquei de manhã. Eu falei, às vezes ela estava com sono, é o horário do soninho dela, vou colocar ela de manhã. Quando eu mudei de manhã, eu não coloquei na primeira semana. Eu fiquei com ela um pouquinho em casa até ela se recuperar, né? Poxa, dei carinho, dei amor, expliquei para ela e tentei fazer a rotina dela. Quando eu fui voltar ela para a escola, depois dessa uma semana que ela ficou sem ir para a escola, eu fui levar ela e a professora me disse a seguinte frase. Mãe, fica tranquila, porque eu vejo ela todas as manhãs aqui na escola brincando no parquinho com as crianças. Aí eu todas as manhãs, é, mãe, fica tranquila. Eu estou vendo ela aqui, a professora nem conhecia minha filha e falou que via minha filha brincando todas as manhãs na escola. O que eu fiz? Tirei da escola imediatamente. Isso não é humanização. Imagina como era o tratamento dessa escola. Ou seja, não é só por pesquisa que a humanização existe. Qualquer pessoa no mundo pode falar que é humanizado. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer um tratamento e falar que a humanização não é. A humanização tem que ser sentida, é personalizada. A minha filha tinha nome nessa escola? Não tinha. Nem a professora conhecia ela. Imagina qual era o tratamento. E aí, tirei da escola, comecei a pesquisar mais ainda, né? Mais ainda, mais ainda. Foi quando eu achei a escola onde as minhas filhas estudam até hoje. E quando eu entrei, a cena que mais marcou nessa escola foi quando eu entrei, o seu Pedro abriu a porta pra mim e falou o meu nome. Falou, bem-vinda, Ana Marta. Bem-vinda, Larissa. A gente tá te esperando. E eu só ia conhecer a escola. Eu nem sabia, nem nada. Foi quando eu falei, meu Deus, ele sabe até meu nome? Meu Deus, o porteiro da escola. Pois é, isso é humanizar. Eles estavam me esperando. Eu tinha nome. Eu tenho nome. Eu tenho uma filha. E eles são... Minhas filhas são importantes pra essa escola. E o lema da escola, você já deve saber. Faz uma educação humanizada. E eu comprovo todos os dias com isso. Eu entrei todos os dias nessa escola. E todos os dias eu dava um passinho pra trás. Então eu deixava ela lá dentro da sala e ficava ali. Aí no outro dia eu ia um passinho pra trás. No outro dia, no outro dia. Fiquei assim durante 15 dias. Ela nunca chorou. Nunca. Nada. Nenhuma reação. Como foi com a outra escola. Por isso, eu queria te falar. Você que tá assistindo esse vídeo. Você que quer trabalhar com massagem. Ou vai trabalhar com massagem. Por favor, seja essa segunda escola. Não trate o seu paciente como todos. Ele é único. Ele não se acostuma com coisas ruins. Ele não se acostuma com falta de personalização. Ele tem nome. Por isso, trate ele como único. Só assim você consegue fidelização. Que é isso que eu faço com a minha escola. Eu nunca vou tirar as filhas dessa escola, gente. É a escola mais humanizada. E você, o seu paciente, vai se sentir bem tratado. Assim como eu fui e sou com a escola das minhas filhas, tá? Vamos lá. Isso é humanização. Maravilhoso, né? Mas antes de eu te revelar a estratégia para lotar a tua agenda. Fazendo massagem humanizada. Eu quero dizer que se esse conteúdo aqui está te ajudando. Já clica abaixo. Curta esse vídeo aqui para eu saber e trazer mais conteúdos como esse. Lembra do tomate orgânico agora, vai. Você vai no mercado. Vai comprar um tomate. Tem um tomate normal e um tomate orgânico. O tomate orgânico. Quando eu falei. Você já sentiu um preço maior nele? Eu falei e você falou, hum, vai ser caro. É exatamente quando eu falo massagem humanizada. Parto humanizado. Você sabe que tem um valor a mais. Não é um parto qualquer. É humanizado. Não é uma medicina qualquer. É medicina humanizada. Não é uma educação qualquer. É educação humanizada. Então, a sua massagem humanizada tem um valor agregado. O teu paciente já sabe que é diferente. E ele já te busca por isso. Porque ele sabe que ele quer personalização. E a estratégia para atrair pacientes com massagem humanizada, vamos juntas já começar, é fazer parcerias com profissionais que também oferecem um serviço humanizado na sua cidade. Maravilhoso, gente. Você vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma abordagem mostrando a estratégia para que ela identifique, essa pessoa identifique que os seus serviços são humanizados. E aí, você vai mostrar que você tem interesse em fazer uma parceria lucrativa para ambos os lados. Pensa aí num nicho da massagem que você queira atender. É com homens? Que tal ir buscar dentro de uma barbearia personalizada, que serve até um champanhe lá para a pessoa quando vai fazer a barba, né? Homens vão fazer a barba quantas vezes, Frige? Vão fazer a barba mais ou menos. Que vai lá na barbearia. De duas em duas semanas, tem uma pessoa fiel, um homem fiel, indo fazer a barba lá tomando uma cerveja importada, ouvindo um rock, tendo um futebol lá na tela grande, enquanto ele faz a barba. Um barbeiro muito legal, humanizado também, que já sabe a história desse cliente. Que tal mostrar que você também é personalizada e que você também faz uma massagem humanizada? Personalizada! Chega ele falando, ó, identifiquei aqui que existe uma humanização, hein? Legal, você serve uma cerveja diferente, você encanta os teus clientes, por isso teu valor é mais. Já entendi. Que tal a gente fazer uma parceria? Eu trago aqui a minha quick, a minha cadeira de massagem, faz uma massagem rápida. Ele nem precisa tirar a roupa, ele deita aqui, te garanto que ele tá com dor nas costas, tá com tensão nos ombros, porque afinal esse homem deve trabalhar bastante, né? Deve trabalhar. Porque geralmente, né gente, a gente sabe quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha, na verdade. Mais a gente dá o luxo de fazer os serviços humanizados. Eu quero que você faça serviços humanizados, você vai ver como é bom. Te estimula a trabalhar mais. E isso é o quê? Isso é você fazer parcerias com pessoas certas. Se você quer atender, por exemplo, mulheres com depressão, pacientes com depressão no geral, que tal fazer uma busca por médicos humanizados, médicos psiquiatras humanizados? Aqui na minha cidade tem médicos psiquiatras horrorosos. E tem médicos psiquiatras incríveis. Vocês acham agora que os humanizados são os horrorosos ou são os incríveis? São os incríveis. Eles ficam na consulta querendo entender o que o paciente tem. Que aquela síndrome do pânico é verdadeira. Que não é só um xilique. Não, é verdadeira. E que dá um tratamento e que busca até um mindfulness. Fala pro paciente, vamos relaxar essa mente. Tá pensando muito no futuro. Vamos fazer uma atenção aqui pro momento presente. Que tal fazer uma yoga, uma meditação, fazer massagem? Aí você entra. Você entrega humanização. Você vai conversar com esse médico. Você já vai mostrar que você é humanizada. Pra mostrar que é humanizada, é claro, né? Precisa mostrar que tem conhecimento. Ainda mais pra ir conversar com o médico. Necessita ter muita autoridade, muito conhecimento, qualificação. E eles estão em busca disso. Estão sedentos por profissionais que fazem tratamentos humanizados. E eu te disse aqui dois exemplos. O barbeiro e o médico. Mas tem muito mais. Meu Deus do céu. Onde você olha, você tem oportunidade de fazer parcerias com empresas e profissionais que também são humanizados. E aí você consegue aumentar o teu faturamento e conquistar a tua independência financeira. E você fazendo isso, você impulsiona a massagem humanizada. Que, diferente de outras técnicas, que não causam dor e não entregam resultados expressivos. Exatamente. Sabia que o que mais tem por aí é massagem fazendo movimento forte, movimento repetitivo, pegando bambu, esfregando bambu, estragando o corpo das profissionais que fazem massagem, estragando as mãos, estragando a vida inteira. Porque depois que você quebra teu corpo, que você estraga suas mãos, causam lesões por esforço repetitivo, nosso corpo não troca peça. Você sabia o que mais tem a isso? É igual quando eu te falei do tomate. Tem um monte de tomate comum por aí. Tomate cheio de veneno. Mas tem o tomate mais de boa, mais saudável. Eu quero que você seja esse tomate. O tomate saudável. O tomate que não coloque em risco a vida de ninguém. Ok? Vamos juntas? Entender o que é uma massagem gostosa. E não é massagem fraquia, não. Não é massagem, ah, até meu marido passa um creme em mim. Não é, não. É massagem gostosa. Massagem com pressão. Massagem, entendeu? Com movimentos prazerosos, levando anatomia, fisiologia também, com base científica. Massagem humanizada. E, sobretudo, massagem humanizada também, quero dizer, melhores condições de trabalho pra você que trabalha com massagem. Não é só de personalização pros pacientes. É pra você também. Você se humaniza. E eu espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado. Agora eu quero fazer um super mega convite pra você. Na descrição desse vídeo, eu deixei um link pro meu curso online gratuito de massagem. Se você ainda não se inscreveu, toca no link, é sério, vai. Toca no link da descrição e matricule-se agora mesmo. Sabe por quê? Porque é gratuito. Eu fiz aqui esse curso incrível pra você. Sério, se você não viu, vai lá e assiste agora, porque você vai sair outra pessoa. Você vai ser transformada no meu curso gratuito. Vamos juntas? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho